Olá, tudo bem? Vamos para o sexto pressuposto do coaching com PNL, lá do meu mestre Maurílio Barbosa, da Escola do Coaching da Rede de Empreendedores. Chegamos na metade. Eu espero que cada um dos cinco que a gente viu antes, assim como todos os outros sete, seis com esses mais seis que vêm pela frente, sirvam para que você pegue uma lição. Mesmo que você não seja uma pessoa que queira fazer uma sessão de coaching agora, mesmo que você seja uma pessoa que não se interesse pelo coaching agora, por uma sessão de coaching agora, que esses pressupostos te movam em alguma direção. Que esses pressupostos sirvam para que você corrija o rumo da sua vida. Por isso que eu estou gravando eles. Se você quiser passar por uma sessão de coaching, passar por uma sessão para ver até se você é, no termo usado, coachável, se você está pronto para isso, pode me procurar. Não tem importância não. Mas a importância desses vídeos é muito mais do que te mostrar o que acontece no coaching. É te dar um norte para que você mude sua vida. E o nosso sexto pressuposto é um pressuposto muito legal. A mais I é igual a R. A mais I é igual a R? Como assim? Simples. A nossa vida é baseada na importância que nós damos a cada acontecimento. O acontecimento vai acontecer. Tem coisa que todo mundo sabe, é inevitável. Por exemplo, pandemia. Por mais que eu não quisesse, por mais que eu achasse horroroso, por mais que eu achasse absurdo, ela chegou. Fechamento das escolas. Por mais que eu odeie dar aula online, por mais que eu ache horroroso, por mais que eu sou contra o ensino remoto, ensino à distância, eu tenho que trabalhar assim. Os acontecimentos, a gente não tem como frear. Eles vão acontecer. Você vai sair de casa, corre o risco de furar o pneu? Corre. Você vai sair de casa, corre o risco de um doido furar o semáforo e bater no seu carro? Corre. Corre o risco de alguém fechar o seu carro? Corre. Corre. Corre o risco de você ficar doente amanhã e não conseguir levantar? Corre. Os acontecimentos vão acontecer. Tudo na vida da gente é acontecimento. Uns esperados e muitos inesperados. A minha vida é a importância que eu dou a cada um deles. A minha vida é pautada pelo significado que eu dou a cada um deles. Por isso que A mais I, acontecimento mais importância, é igual ao resultado. Parou. Escola, fechou tudo. Chegou para mim e falou Professor, a partir de agora, aula no computador. Sua casa vai virar um estúdio de gravação e você vai começar a fazer seus vídeos. Pô, mas é caseiro assim, sem um estúdio? É. Você vai montar um estúdio só para isso? Não, não vou. Então, é isso que tem para hoje. Eu poderia me revoltar. Falei, eu não faço. A gente já se viu. Que porcaria. De jeito nenhum. Daqui a dois meses isso passa. Daqui a um mês isso passa. Eu não quero. E tal. Até agora. Nós estamos às bordas de setembro de 2020. E ainda estamos em afastamento social quando se diz escolas. Escolas todas fechadas. E aí, como que estaria a minha cabeça? Ou eu poderia chegar e falar, não. É isso que eu tenho para hoje? É. Vamos embora. Fazer o quê? E aqui? Vocês estão vendo. Eu estou gravando na sala da minha casa. Ah, por isso que seus vídeos sempre tem um cenário de casa? Sim, estou gravando na minha casa. Ah, por isso que seus vídeos não são editáveis como os outros. Por isso que você não tem uma abertura. Por isso que você não corta o vídeo. Isso. Eu estou fazendo para vocês tudo assim, de coração e ao vivo. Mas por quê? Porque lá no começo da pandemia, eu aceitei isso aí. Eu signifiquei isso aí para mim. Então, a vida é a importância que você dá para os seus acontecimentos. O resultado da sua vida é tudo aquilo que você, todo o significado que você dá para aquilo que acontece com você. Por isso que na PNL usa muito o termo ressignificar. O que significa isso? O acontecimento aconteceu. A coisa aconteceu. A coisa está ali, dada, feita, pronta. Ponto final. Aconteceu. Só que você precisa mudar o significado que você deu. Só que você precisa mudar o significado que você está dando. Porque às vezes o erro não está no acontecimento, não está no significado. Como eu disse, alguns acontecimentos são esperados. A gente se prepara para eles e mais. A gente busca eles. Alguns, ou muitos, a grande maioria, são inesperados. A gente não espera. A gente não sabe. E aí, a minha vida vai ser pautada pelo significado que eu adorrei esse acontecimento. A minha vida vai ser pautada por isso que está acontecendo. Então, quando uma pessoa chega para fazer uma sessão de coaching, ou uma sessão de terapia no psicólogo, ou uma sessão de terapia em PNL, com terapeuta PNL, com psicanalista, o que ele traz? Ele traz uma história, mas principalmente traz todo o seu significado daquela história que ele teve. Toda a interpretação que ele deu a cada situação. Todo o peso que ele deu, ou que ele tirou de cada situação. E cabe ao coach, ao terapeuta, ao psicólogo, ressignificar isso. Pegar esse significado que ele deu, e tentar mudar o significado. Professor, você está numa condição de pandemia, professor. Por mais que o senhor seja contra o que o senhor está fazendo, pense nos seus alunos, que estão sem fazer nada, que estão fora da escola. Pensa nos seus alunos do terceiro ano que tem um Enem às portas deles. Que eles vêm estudando há dois anos para isso, e agora tem um Enem. E com isso você vai começando a ressignificar, a buscar outros significados para aquela situação, que muitas vezes resolve esse problema. Muitas vezes fala, eu não tinha pensado nisso. isso era uma coisa que não passou pela minha cabeça. Então você olha o problema de outra maneira. Uma das coisas mais legais que a PNL apresenta para a gente fazer isso, são as posições perceptivas. É tirar você da sua posição e fazer você se enxergar em outras posições. Isso ajuda muito na hora de ressignificar um problema. Isso ajuda muito na hora de você pegar o problema e, opa, 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 pera, 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 pera. O olhar que eu tive no momento é um olhar complicado. Agora eu tenho um olhar melhor. Agora eu tenho um olhar diferente. Isso é ressignificar. E o que eu vou ressignificar? Os acontecimentos da minha vida. Quando eu ressignifico, eu mudo o resultado. 2 mais 1 é igual a 3. Então se eu colocar aqui acontecimentos mais a importância é igual ao resultado, acontecimentos 2 mais a importância 1 é igual ao resultado 3. Não me convenceu, não quero isso, não quero um resultado ímpar, quero um resultado par. Eu vou mudar o acontecimento? Não vou. O acontecimento é constante. E agora estou falando para o povo 10 atas. O acontecimento é constante. Ele vai acontecer. Com raras exceções eu consigo mudar, mas ele vai acontecer. O que eu posso mudar? A importância. A importância é vez de 1 eu posso passar para 2, posso passar para 0. E aí 2 mais 2 é 4, 2 mais 0 é 2. Eu tenho um resultado par. Vamos pensar nisso. Pegue todo o acontecimento que aconteceu com você, pegue todas as coisas que aconteceram, pense no significado. Mude o significado. Você tem de tudo para fazer isso. Está na sua mão. Ressignificar. Está bom? Daqui a pouco a gente volta com mais um pressuposto do coaching com PNL. Lá do Maurício Barbosa. Squad do coaching. Aí quem quiser, ele está dando o curso gratuito ainda de coaching. É só se inscrever. Vai lá. www.rededeempreendedores.com.br Ou então procure a rede de empreendedores e a escola do coaching no Instagram. Que vocês vão achar os links para fazer o curso gratuito dele. E de vez em quando eu também publico alguma coisa desse curso que pode te direcionar para os cursos lá da escola do coaching da rede de empreendedores. Tá, jóia? Grande abraço para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.